Quando o carteiro chegou Lendo envelope bonito, no seu subscrito eu reconheci A mesma caligrafia que me disse um dia, estou farto de ti Porém não tive coragem de abrir a mensagem Porque na incerteza eu meditava e dizia Será de alegria, será de tristeza Quanta verdade tristonha ou mentira, lisonha Uma carta nos traz E assim pensando rasguei sua carta E queimei para não sofrer mais Porém não tive coragem de abrir a mensagem Porque na incerteza eu meditava e dizia Será de alegria, será de tristeza Quanta verdade tristonha ou mentira, lisonha Uma carta nos traz E assim pensando rasguei sua carta E queimei para não sofrer mais